Uh, 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 na, 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 na Trigas, intrigas de nós dois Não tem mais clima, chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você me sentindo, sentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia que é barra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento de ver assim Isso tá fazendo mal pra mim Você não vai me convencer Toda hora vem me falar Você se queixa de mim Não parou aqui Não me merece Esquece de mim Tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz Se você for botar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai chorar Vai chorar Vai chorar Manda história em Cajazeiras Vamos que já Trigas, intrigas Segredo de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha certeza Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal Para o meu coração Você me sumindo Sentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia que é barra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento de ver assim Isso tá fazendo mal pra mim Você não vai me convencer Toda hora de me parar Você se queixa de mim Não parou aqui Não me merece Esquece de mim Não tá decidido Comigo é assim Eu vou ser feliz Sem você Vou botar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai chorar Vai chorar Vai chorar Lucas C.B.S Vai chorar Trigas e trigas Segredo de nós dois Alô, Cláudio Belo Alô, Cláudio Belo E a gente nem ficou E aí? O ponto que durou Nosso encontro me faz duvidar Que o dia eu esqueça Sei que pra nós dois Um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos Antes um com o outro Bem melhor a gente Deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou E dar de novo Nunca se diz E aí? Quando vem me ver Estou aqui esperando você Me dormi na noite que passou Não consigo mais me dominar Você pensou E a gente nem ficou Isso é pior Olha o que me causou E a gente nem ficou Oh, 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 oh Fogo que durou, nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu esqueça, sempre pra nós dois O romance é coisa delicada demais Não dá pra esquecer o que vivemos antes um com o outro É melhor a gente deixar rolar, se entregar Ver o fogo que apagou, queimar de novo E aí quando vem me ver, estou aqui esperando você Vem dormir e noite que passou Não consigo mais me dominar Você me pensou, que a gente nem ficou Olha o que me causou E a gente nem ficou Olha o que me causou E a gente nem ficou MN Entretenimento, Alô Marcos Nouris Meu deputado Neto Nouris Vai, Tony Boy Maris, aí, a CD Rodofolira Meu amigo Flávio Minuto Daqui a pouco tem período Vai Oi, patrocina, baixaria As novinhas se derrecem É o chefe É considerado, respeitado, com ele Ninguém se vê É o chefe Sobreira É o chefe Aí, patrocina, baixaria As novinhas se derrecem É o chefe É o chefe Considerado, respeitado, com ele É o chefe Vai na bombaça, o chefe Olha que frutas Vamos lá, não, querida Puxa, avião Vai Lucas C.P.S. Oi, patrocina, baixaria As novinhas se derrecem É o chefe É o chefe Considerado, respeitado Felipe do Morro É o chefe É o chefe Foi, tu não vale nada, cabelo É o chefe É o chefe Considerado, respeitado, com ele Ninguém se mete É o chefe É o chefe E quando chega na balada Vai chamando atenção Pela roupa que ele usa A glicura do cordão Nesses playboy rasgar Sempre com muita fartura O uísque, o heri e ovo A mais perfeita mistura Trata todo com respeito E suja de costume As novinhas ficam loucas Com o cheiro do perfume Com a estradia de tentação Não tem problema algum As novinhas ficam loucas Pra andar de arrependia Tocina, baixaria Ai, 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 ai É o chefe Júri Guerra É o chefe Considerado, respeitado Com ele, ninguém se mete É o chefe É o chefe É o chefe É o chefe Patrocina, patrocina Baixaria As novinhas se derretas É o chefe É o chefe Considerado, respeitado Com ele, ninguém se mete É o chefe Puxa, Riquel Puxa, Riquel É o chefe É o chefe É o chefe É o chefe Eita, chefe E quando chega na balada Sempre chamando atenção Podinho, tu não aguenta isso aí Podinho Sempre com muita fatura Luísco, Ré E o seu maiquinho Eita, tó, tó, tiro a caminha Do vídeo digital As novinhas ficam loucas Com o cheiro do perfume Com a estradia de tentação E não tem problema algum As novinhas ficam loucas Pra andar de arrependia Pra patrocina, baixaria As novinhas se derretam É o chefe Considerado, respeitado Com ele, ninguém se mete É o chefe É o chefe Foi patrocina, baixaria As novinhas se derretam É o chefe Considerado, respeitado Com ele, ninguém se mete É o chefe Vai Isso aí é a sentença É o chefe É o chefe Vai Simbora Gil Roberto Vai, Camiluno Dá o que ele der, meu patrão Bocheiro Boné, viu A Lise Grito Sozinho Esqueci Do abandonado Vale do meu lado Vale do meu lado Lise Grito Sozinho Do abandonado Bola de demais Um abração Com baixinho Sábio Sobreira Vai Vai Nossa Nossa E pra você que duvidou Olha aí Nem ajeitou o cabelo Tô na vida, tô em cima Tô bacana Eu tenho a mãe Eu tenho a mãe Você que duvidou Olha aí Eu demorei, mas tô aqui Tô na vida, tô em cima Eu tô bacana Eu tenho a mãe Eu tenho a mãe Agora, agora, todo dia uma gatinha Me liga Pra onde vai, pra onde eu vou Que era fase ruim Eu já nem sei o que pinta O que ficou, passou, passou Olha, todo dia uma gatinha Pra onde vai, pra onde eu vou Que era fase ruim Eu já nem sei o que pinta O que ficou, passou, passou Deixa isso pra lá Deixa isso pra lá Bora bolinha Tá liso Grito Sozinho Esqueci do abandonado Cole do meu lado Cole do meu lado Liso Grito Esqueci do abandonado Cole do meu lado Ui Tá liso Grito Sozinho Esqueci do abandonado Cole do meu lado Cole do meu lado Liso Liso Um abração meu amigo Igor Saldanha Homem do pé de tijolo E pra você que duvidou Eu demorei, mas tô aqui Tô na minha Tô na minha Tô na minha Tô recita Tô bacana Eu tenho a mãe Eu tenho Eu tenho Eu tenho a mãe Olha, todo dia uma gatinha Me liga Pra onde vai Pra onde eu vou Que era fase ruim Eu já nem sei o que pinta O que ficou, passou, passou Olha, todo dia uma gatinha Me liga Te passou Que era fase ruim Eu já nem sei o que pinta O que ficou, passou, passou Desce isso pra lá Vem pra cá O que é que tem Mais somreira Tá liso Liso Sozinho Esquecido Olha que cole Olha que fruta Vai Liso Liso Sozinho Esquecido É baronado Corre do meu lado Olha que tal Liso Liso Sozinho Esquecido É baronado Corre do meu lado Corre do meu lado Liso Liso Sozinho É baronado Elite C10 Sobio Lucas C10 Tudo aconteceu porque amei você Muito mais do que eu me amava Você percebeu Pisou em mim Me deixou desesperada Agora sou livre Não vou mais sofrer Por pouco achava Que eu não ia perceber Mas agora que eu percebi Que perdeu Foi você Agora gosto muito mais de mim Será que se eu que perder Eu me amo Eu me amo Me se dane quem quiser gostar de mim Se foi tu Que perdeu Agora gosto mais de mim Eu me amo Me se dane quem quiser gostar de mim Se foi tu Que perdeu Agora gosto mais de mim Gosto mais de mim Eu gosto mais de mim Gosto mais de mim E tudo aconteceu porque amei você Muito mais do que eu me amava Você percebeu que sou em mim Me deixou desesperada Agora sou livre Não vou mais sofrer Por pouco achava Que eu não ia perceber Mas agora que eu percebi Que perdeu Foi você Agora gosto muito mais de mim Será que se eu que perder Eu me amo Eu me amo Me se dane quem quiser gostar de mim Se foi tu Que perdeu Agora eu gosto mais de mim Eu me amo Eu que amo Eu te amo Eu te amo E se dane quem quiser gostar de mim Se foi tu Que perdeu Agora gosta mais de mim Oh, 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 yeah, yeah, yeah Eu gosto mais de mim Gosto mais de mim Gosto mais de mim Gosto mais de mim Pase de sanfona pra começar o forró E o som do baixo que é pra ficar melhor E a guitarrinha que nasceu pra fazer a sacanagem Faz o solinho que começa a puleiragem E o metal vai acompanhando Pra começar o swing Chama o meu Rick Alvin na batera no avião Quando o meu Rick Alvin toca a galera sai do chão A, 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 avião Quando o meu Rick Alvin toca a galera quer fazer Todo, todo, todo mundo quer fazer Todo meu riquelme toca, a galera sai do chão Meu riquelme toca, a galera quer fazer Todo, todo, todo mundo vai fazer Arte digital Faça de safona pra conversar o forró E o som do baixo quebra, fica melhor E a guitarrinha que nasceu pra fazer a sacanagem Faz o solinho que começa a puleirar E o metal acompanhando Pra completar o swing Jogando meu riquelme na batera no avião Quando meu riquelme toca, a galera sai do chão Ah, 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 avião Quando meu riquelme toca, a galera quer fazer Todo, todo mundo vai fazer Quando meu riquelme toca, o sombreiro sai do chão Ah, 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 avião Quando meu riquelme toca, o Israel quer fazer Sobe aí, Monsinho! E quando meu riquelme toca, a galera sai do chão Ah, ah, avião E quando meu riquelme toca, a galera quer fazer E quando meu riquelme toca, toca, a galera sai do chão Ah, ah, avião E quando meu riquelme toca, a galera quer mexer Todo, todo mundo vai fazer Os homens todos pianinhos engaladinhos A mulherada invadindo os quatro cantos do planeta A mulherada invadindo os quatro cantos do planeta Os homens andam pianinho obedecendo a latim Os homens andam pianinho obedecendo a latim Piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Em nome de entretenimentos Alô Marcos Nunes Homem que dá uma galalinha Só fica preso na coveira E com cachorro te mata Agora o rei da babá Caralho na balada Trocou o uísque médico Fusco de caju Pianinho 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 Sobrerinha, caladinho E aviões Ouvir nossa barrigada Sobrerinha, caladinho A mulher ali batia Os quatro cantos do planeta Os homens andam pianinho O homem é assim, caladinho Pianinho 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 Homem que não anda na linha E aviões Vai ficar preso Vai correr igual cachorro de matão Vai correr igual cachorro de matão Pianinho 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 Vai aqui pra outra Sobe e desce, eu quero ver Bumbulele Vai, tá encrujado Bumbulele É o coração bater forte Joga a mãozinha pra cima Descendo até o chão Mexendo a cinturinha Dança aí que eu quero ver Bumbulele Todo mundo vai fazer Bumbulele Me desce, eu quero ver Bumbulele Vai tocar no paredão Bumbulele Meu xaralixão tá aqui fruta Trinta e dois anos Isso aí, isso aí Mas é fácil de fazer Todo mundo vai querer Quem não fez vaiá Vou ensinar pra você É tão fácil de fazer Todo mundo vai querer Obrigado Vou ensinar pra você Bumbulele Vai cicatriz Bumbulele Me desce, eu quero Cabinuto não vale nada Cabinuto Olha que vai tocar no paredão Eu tô no ritiro a rirão Só me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça Fiquei sem graça Fiquei sem jeito Há pouco tempo terminamos E você na parra Tudo acabado Tudo desfeito Não pensei que você fosse agir assim Me faltou com respeito Me faltou com respeito Coração Se você vier Minha resposta é não Não é mais dona do meu coração Já me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça Fiquei sem graça Fiquei sem graça Desperdiçado com você Podia ser com outro Mas amanhã não vem Pedindo pra voltar Como da outra vez Que só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Que não é mais dono do meu coração Amanhã não vem Pedindo pra voltar Como da outra vez Que só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Não é mais dono do meu coração Mas amanhã não vem Pedindo pra voltar Como da outra vez Que só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Não é mais dono do meu coração Amanhã não vem Pedindo pra voltar Como da outra vez Que só me fez chorar Se você vier Minha resposta é não Porque não é mais dono do meu coração Já me falaram de você saindo por aí Fiquei sem graça Fiquei sem jeito Mais um sucesso Gabriel Diniz Eterno Gabriel Diniz E não dá RJS promoções Fordor ao vivo Ai que delícia Ai que delícia quer te ver De pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver Embriagada e sumada De amor De amor De amor Se a janela tranca a porta e liga o mapa churro Sou sua sombra na parede com seu corpo nu Ensinação da excitação é um tesão E não te ver assim Tu tá pra mim Amor Joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Joga a mão na porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando ao meu ouvido O que vai fazer amor comigo? Se a janela tranca a porta e liga o mapa churro Só sua sombra na parede com seu corpo nu E não te ver assim Ensinação da excitação é um tesão De ver assim Tu tá pra mim Amor E joga o vinho todo no seu corpo Fala pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo, faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Vai em bagunça o meu cabelo Fala sussurrando ao meu ouvido O que vai fazer a flor comigo? O ferro que não enverga e não enferruja Alô nisso do ferro Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar Pois o orgulho é mais forte Dessa vez acho melhor eu ir Mas antes de ir te desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros tempos pra me entender Outro cheiro pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me apego pensando em você E nada que eu disser vai ser capaz de ir Me impressiona pois o orgulho é mais forte E dessa vez acho melhor eu ir Mas antes de ir te desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros tempos pra me entender Outro cheiro pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre todos os sinais me apego pensando em você Essa é a mais bela canção Que conta a história da vida de um vaqueio nordestino Doce de licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas pernas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino E uma história por dentro E segue seu destino Desde cedo assume minha paixão De ser vaqueiro e ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhado Consegui respeito por ser um vencedor Cabelete no beat É válido Não tem jeito Dark pancada, uma morena me aplaudia Seus cabelos com os olhos negros sorria Perdi o foi naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgia em minha vida Daquele dia Daquele dia começou o meu dilema Apaixonado por aquela morena Cada boi que eu derrubava Ela aplaudia E eu todo frota sorria Então começamos um namoro apaixonado Ela vivia na garupa do meu trabalho Meus planos já estavam passados em meu coração E tê-la como esposa ao pedir a sua mão Que tristeza abalou meu coração Quando seu pai nem ouvi sua mão Despeçou-me por eu ser um vaqueiro Que a sua filha só queria fazer bem A gente se encontrava Sempre às escondidas E vivia aquele amor No Ibico Cada novo encontro Era sempre perigoso Mas o nosso amor Era tão gostoso Desse que vimos É tão ruim E pra outras maquejadas Queríamos seguir Marcamos um lugar Pra gente se encontrar Mas na hora pra cada Ela não estava lá Não tem um cavalo Que saia cortando o vento Como se procura Quando viria o releito Que tudo em mim Chorava por tempo E tudo em mim Chorava por tempo Vieram me copar E mandaram ela pra morrer Porque o vento se responde Ficou com o pé Se desfaz Ficou com o nosso amor Ela estava à espera Fiquei desesperado Contra a minha maldade Pensei pra ser desgraçado Mas me encontrou ele E saí pelo mundo Vaqueiro, vacuado Só porque o dia eu amei Passaram muitos anos E nós temos o mundo De vaquejar, de vaquejada Sempre a viajar Era um bonito vaqueiro Mas meu coração Continuava a pena Um dia fui convidado Pra uma malvaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mais um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha unia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 27 anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia de pular Existia o vaqueirão Começou a vaqueirão Eu antes escutasse nada Eu botava o oito chão Ele também botava Eu entrei na festa E ele lá estava Me impressionava Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Ele derrubava um ruim E ele sempre à minha frente Chega o seu momento E pra catedral E pra catedral Pois é o mais forte Ele não iria derrubar E só me coloquei com o peito Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando eu errei de lado Quase escurecia a pista Quando eu vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Me coloquei no meu cavalo Pra não cair Feliz que nem nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Me fei na pista Como louco Com batisteira Percebeu Andei bem longe do boi Ah, isso nunca aconteceu O vaqueiro é só na pista E eu fiquei a observar Ela sentou Ela aplaudia E ele não foi a derrubar Derrubou Foi na parida Ganhou o primeiro lugar Fiquei desmossalado E vergonhado Eu briguei Perdi o grande Perdi o risso Até eu me briguei Vai perder aquele amor Ah, eu não me conformei Ela veio sorridente Em minha direção E trouxe um vaqueiro Pega na sua mão Olhou nos meus olhos Falou com atenção Esse é o nosso filho Que você não conheceu Sempre que ter um vaqueiro Com que você é o campeão E pela primeira vez Que é a sua bênção Eu chorava De feliz Abraçado Por meu filho Um vaqueiro Como eu Eu nunca tinha visto Posso confessar O maior prêmio Deus me deu O que você é o campeão Você pode não ter acesso O que você quer O que você quer Um wielado De... O que você quer Assemble Eu nunca esteja